Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gaja TRD, hein? Pra o primeiro tutorial de unhas do ano, eu decidi trazer uma coisa que eu já queria ensinar fazia um tempinho aqui no canal. É uma técnica de unhas muito fácil, que o resultado fica muito bonito, muito provavelmente você já deve ter todos os materiais aí na sua casa. Mas hoje eu trago unhas que recentemente eu tenho visto bastante no TikTok e no Instagram, inclusive muitas personalidades da mídia, né? Várias blogueiras, várias influencers, mas também várias cantoras, principalmente rappers, usando esse estilinho de unha que eu confesso que eu acho absolutamente tudo, eu acho super bonito, super fácil, que é a Baby Neon. Ela é uma variação do Baby Boomer que lembra a Baby Color, que eu já ensinei aqui no canal, só que terminando em cores neons, né? A mais popular de todas, acredito eu, que seja o amarelo-limão, que foi esse aqui que eu fiz, que eu achei babadíssimo, mas também fiz esse rosa-neon aqui, né? Pra ficar ao seu gosto, o que você quiser fazer. Muita gente tem dúvida de como faz essas técnicas Baby, né? Seja Baby Boomer, Baby Color, Baby Neon. Muita gente também tem dificuldade de fazer degradês em geral. Muita gente tem dificuldade de trabalhar com esmalte neon. Então, no vídeo de hoje, eu tô aqui pra fazer essas unhas passo a passo com vocês, dando todas as minhas dicas e te explicando tudo o que você deve fazer pra terminar com uma nail art perfeita, assim como é que eu tô usando aqui. E é que eu vou ensinar nesse vídeo de hoje. Então, se você já quiser conferir esse tutorial de unhas, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar esse tutorial de unha degradê neon que eu já tô querendo fazer pra vocês faz um tempinho. E, finalmente, nesse ano eu vou trazer. Queria trazer o ano passado, aí fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Depois eu vou trazer logo no início desse ano pra não atrasar mais. E, assim como a maioria dos degradês que eu já ensinei aqui no canal, esse também vai ser super fácil e vai ficar super lindo. Eu vou começar usando a base fortalecedora da Impala, porque é a base que, normalmente, eu começo as minhas esmaltações, tá certo? Vou aplicar por todas as minhas unhas. Lembrando que, antes de começar a sua esmaltação, é óbvio que as suas unhas têm que estar limpas, né? E é interessante que você passe com um algodãozinho, um pouquinho de removedor de esmaltes, ou, então, um álcool 70, tá? Só pra tirar a oleosidade das unhas e fazer com que a sua esmaltação dure ainda mais. No caso, eu fiz o processo do álcool 70, fora das câmeras, antes de começar essa esmaltação aqui. Enfim, gente, tô de volta. O fortalecedor já secou nas minhas unhas. Já estamos prontos pra começar esse degradê. E, obviamente, né, assim como vocês já devem imaginar, a gente vai começar com a base nude, tá certo? O esmalte que eu escolhi pra gente fazer isso hoje é o Chic Pop, da coleção K-Pop Love, da Risqué. Eu nunca testei esse esmalte antes. Já testei alguns outros dessa linha, mas esse aqui não. Mas a cor dele parece ser exatamente a cor que eu preciso. Olha só, gente, isso aqui é uma só camada do esmalte que eu usei, né? Que foi o Chic Pop, da K-Pop Love, da Risqué. Sinceramente, se fosse pra outros fins, eu faria uma segunda camada, mas não tô nem sentindo necessidade de fazer uma segunda camada só pra essa base aqui. Então eu vou aplicar uma camadinha nos outros dedos também, e já já eu volto. Bem satisfeito com a cobertura em uma camada só. Já ficou bem uniforme em todas as unhas. Não vou fazer uma segunda camada, né, pra essa base aqui. A gente ainda vai usar o esmalte pra poder fazer o degradê. Mas uma camada só por agora tá excelente. Enquanto esse esmalte seca, eu já vou vir num palitinho e num algodão, tá? Mergulhar num pouquinho de removedor de esmalte, só limpando os cantinhos das unhas pra corrigir eventuais vazamentos e coisas do tipo. Apesar de que a gente vai sujar tudo de novo lá na frente com o degradê, eu gosto de fazer isso. Porque no produto final, o resultado vai ficar melhor e vai ser mais fácil de dar acabamento. Mas se você quiser limpar os excessinhos só no final, faça do seu jeito. Então, gente, já voltei. O esmalte já secou e eu já limpei os cantinhos. Olha só, ainda só naquela primeira camadinha, a gente já pode começar a construir o degradê em si. E pra isso, vai ter um babado hoje. Não sei se vocês lembram daquele meu tutorial do degradê de unhas famosas, né? Que eu fiz uma baby boomer tradicional pro branquinho. Que eu usei um esmalte branco translúcido no centro e um branco opaco na ponta. Hoje, como a gente vai terminar num neon, eu não vou usar um branco porque, na verdade, até ficaria legal, né? Uma opção também, se você quiser fazer. Mas hoje eu vou usar um esmalte transparente. Porque, na verdade, ele não é nenhum esmalte incolor daqueles comuns também. Ele não é uma daquelas bases mais grossinhas. Isso aqui, na verdade, é uma base de tratamento. Eu só vou usar porque ela tem uma consistência bem fininha que eu acho que vai dar uma misturada legal no esmalte. Tá vendo que ele é tipo uma aguinha? Mas isso aqui, na verdade, é uma base de tratamento, tá, gente? A que eu vou usar é a incolor da Impala. Mas qualquer esmalte transparente fininho que você tiver aí na sua casa já vai ser mais do que o suficiente, tá certo? Estou aqui com os meus pedacinhos de esponja já recortados. Isso aqui é esponja de cozinha comum, tá, gente? É o meu método favorito pra fazer os degradês. E vamos lá, né? Eu vou começar com o Chic Pop na ponta, que é o mesmo luzzinho da Risqué que eu usei pra pintar a unha e fazer toda essa base. Já vou passar pra minha cor neon. Eu estou usando o esmalte Peach da Verona, que é esse tom de amarelo neon lindíssimo. Vou aplicando na parte de cima. E agora, no meu esmalte transparente fininho, ou se você não tiver, você pode usar aqueles branquinhos mais translúcidos, né? Que eu acho que deve dar certo também. Eu venho aplicando aqui no centro, olha. Porque isso aqui vai só dar uma mesclada no final das contas. Depois que você for aplicando, vai misturando tudo. E então eu venho aplicando, gente. Como essa cor da Verona, em particular, não tem tanta pigmentação assim, eu sei que eu vou ter que fazer umas boas camadinhas, tá, gente? Mas eu não venho exagerando logo de uma vez, não. Eu venho fazendo aos pouquinhos. E depois eu venho construindo cobertura, porque se você for deixando a unha muito grossa, o acabamento não vai ficando legal e tal. Então eu venho com calma, tá certo? Tá vendo como o efeito fica discreto nas primeiras camadas? Na câmera até parece que tá mais intenso, mas aqui na vida real eu tô vendo que ainda tá meio fraquinho e tal, não tá tão bonito assim. Por isso a importância de você trabalhar em camadas e em sessões, tá? É normal, por conta da esponja e da porosidade da esponja, ficarem algumas bolinhas pequenas, mas que vão estourando com o tempo. Mas se você carregar bastante, pode ser que elas não estourem, ou então que o seu esmalte fique com acabamento muito grosso, que não seque direito, que marque. Então trabalha aos pouquinhos, que vale a pena, gente. Enquanto isso, eu vou vir no meu outro pedacinho de esponja, já preparando a minha segunda combinação. Eu não sei nem se eu cheguei a falar pra vocês, mas eu não vou fazer unhas apenas pra o amarelo neon hoje. Então vamos lá, né? Chic Pop no início. Aqui na pontinha eu irei usar o esmalte Lola, também da Verona. Ele, assim como o Peach, que a gente tá usando, não tem uma pigmentação tão intensa assim logo de cara, o que, sinceramente, pra fazer esses degradês aqui não é um problema. Você pode trabalhar em camadas tranquilamente. Então já fiquem em mente que vai ser a mesma regrinha, tá? Trabalhando em camadas com rosa, assim como com amarelo. E não esquece de aplicar o seu transparentezinho no meio. Aí você pergunta, ah, Jordan, mas não dá nem de enxergar esse transparente no meio. Qual é o objetivo dele? Gente, esse transparentezinho, ele só vai fazer uma mescla entre essas duas cores e deixar ele mais diluído, entre aspas, vamos dizer assim. Não sei se vocês já viram alguns degradês, que eu não vou colocar foto aqui, porque também já ia ser muito escroto, né? Colocar foto aqui da esmaltação dos outros e falar mal. Mas sabe quando alguém faz um degradê de nude pra uma cor muito forte e a transição em si fica muito curta, que de longe parece que a unha foi dividida no meio e foi pintada de duas cores diferentes? Isso pode acontecer quando não tem esse caminho entre as duas cores, tá certo? Então eu tô fazendo isso aqui mais por precaução mesmo. Olha só, galera. Primeira camada, assim como a anterior, super fraquinha, super discreto, tá? Vai trabalhando em etapas. Eu repito muito isso nos meus vídeos, porque é muito importante, gente. Se você ficar fazendo tudo de uma vez e tal, pode ser que der errado. Pode ser que você se arrependa, que você tem que começar a sua manicure do início. E acreditem, gente, eu já cometi esse erro e é uma tristeza ter que começar a manicure do zero de novo. A primeira camada do degradê amarelo não secou ainda, mas ela já deu um assentado, por isso já vou passar pra segunda. Olha só, o efeito já tá ficando mais intenso aí na câmera, tá vendo? Que já tá dando a diferença, uma camadinha pra segunda já tá ficando bem bonito. Acho que ainda vou fazer uma terceira, mas tudo com calma, tudo esperando assentar, gente. Tenha paciência, tá, minha filha? Que é importante. Se a sua esponjinha ainda tiver esmalte, você não precisa recarregar. Eu gosto de dar uma carregada mais intensa na primeira vez, mas nas outras eu só venho retocando mesmo a carga na esponja, eu não venho aplicando mais muito esmalte agora na primeira vez, tá? Até porque não precisa, sempre fica armazenado um pouquinho ainda na esponja. Sempre vai observando nas suas unhas, se você acha que a transição tá ficando legal, se você acha que precisa de mais algumas batidinhas com a esponja, venha levemente por cima dando, tá? Tem que ter todo um equilíbrio, sabe? Sem exagero, mas também sem miséria nesse esmalte, né? Gente, na câmera aqui principal já tá perfeito. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas falhinhas e uns defeitinhos, especialmente na verde. Então, por isso, a importância de esperar as camadinhas assentarem e virem intensificando e intensificando novamente, até você estar satisfeito com a cobertura. Então, galera, voltei, já fiz uma terceira camada nas unhas, né, do degradê e também já limpei os cantinhos. As unhas já estão praticamente prontas, né? Esse aqui é o degradê em si, o degradê neon, que eu tô vendo em todos os lugares do Instagram, do TikTok e tal, as pessoas usando e eu tô amando. Mas a gente não vai deixar só no degradê, né, sem dar um acabamento, um toque final e também sem dar uma decorada, né? Hoje eu quero testar dois glitters aqui, sendo eles os as Mil Purpurinas e o Granulado Rosé. Na verdade, eu vou fazer uma unha com glitter só numa filha única, porque eu não quero tirar a atenção do degradê, né, em si. Então eu vou usar o As Mil Purpurinas na mão amarela, só nessa filha única aqui. E o Granulado Rosé, obviamente, na outra mão, né, na mão rosa. Mas, obviamente, que a gente não vai deixar as outras unhas sem acabamento, né? A gente precisa finalizar essas unhas. E o que eu vou usar hoje vai ser o verniz Extra Brilho da Impala. E, obviamente, em toda nail art, eu sempre faço uma camada generosa da minha top coat, então do verniz que eu estiver usando no final. A que não vai ser diferente, em especial por se tratar de um degradê feito na esponja. Então, realmente, precisa dessa camada mais generosa. A única camada que você pode exagerar, entre aspas, também não vai botar o vidro todo em cima de uma unha só, né, gente? Mas não tenha medo de aplicar bastante top coat. Não sei se vocês conseguem captar a diferença, gente. Tá vendo que as unhas amarelas estão mais lisinhas com essa camada generosa de top coat? E as rosas, que eu ainda não apliquei, parece que tá com muita textura, o que não fica tão legal, assim, visualmente falando. Então, gente, não deixem de finalizar as unhas de vocês, tá? É muito importante. Não somente no degradê, mas em todas na altação. Não deixem de finalizar as unhas de vocês. Além da top coat, eu vou aplicar um secante de esmalte em spray nas minhas unhas, que ultimamente eu venho gostando bastante. Sempre dou uma chacoalhada e aplico a mais ou menos uns 15 centímetros de distância das unhas, sem aplicar muito de uma vez continuamente, sabe? Venho em pequenos intervalos, tipo assim. Então, agora, com as unhas finalizadas e completamente secas, né, gente? Com verniz e com secante, esse é o resultado final. Essas unhas são super simples e super fáceis de fazer e o resultado fica muito bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado e também espero muito que vocês façam, né? E me mandem fotos pra eu ver todos vocês fazendo. E óbvio, né, que se você gostou de aprender essas unhas aqui hoje, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de unha, de cuidados com as unhas. Tem muito vídeo de Neuart, tem vídeo de comprinha de unha, tem vídeo de comprinha de make, tem vídeo de tutorial de make, tem tanto vídeo maro nesse canal que você só precisa se inscrever e sair rolando aí pra encontrar vários conteúdos incríveis que eu tenho certeza que você vai amar. Contêutos incríveis não somente aqui no YouTube, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu tô sempre pertinho de vocês, conversando com vocês o dia todo, respondendo DM, respondendo comentário, respondendo as respostas dos stories de vocês. Olha que metalinguagem, gente. Então já vai lá me seguir, arroba.hgtrd em todas as plataformas. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos que gostam de unha, de maquiagem, de beleza, de tudo de lindo e maravilhoso que tem no mundo. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho